Gente, nem todos os dias a gente tá maravilhosamente, né? Ai, tem dia que a gente acorda super eufórico, tem dia que a gente nem quer levantar da cama. Nessa quarentena, nesse mundo revolucionado, né, pelo coronavírus, tá um mundo assim irreconhecível, muito diferente, muitas das coisas que a gente podia fazer já não podem mais, tudo mudou. E isso anda causando um estrago muito grande no mental das pessoas. E é isso que eu venho falar aqui pra vocês, se você ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve, já deixa o like aqui pra vocês acompanharem tudo. E hoje eu quero falar pra vocês os momentos, né? Os momentos ruins e os momentos bons que a gente ainda tá tentando achar nessa quarentena, né? Porque a gente é brasileiro, né? A gente não é aquilo, a gente não desiste jamais. Mas falar pra você que isso pegou, que pegou doído. Porque a gente é um povo muito caloroso, um povo que adora uma festa, que final de semana, todo final de semana, tá numa balada, tá numa bendita social, entende? Então, o brasileiro sentiu, tá doído, psicológico, tá abalado. Venho conversar com vocês em relação à ansiedade, depressão e sobre esses problemas que muitas pessoas estão passando nesse momento. Não sei se vocês sabem, não vou falar assim muito teoricamente, não, porque senão ficou um conteúdo meio chato. Mas eu vou falar assim um desabafo meu pra vocês, de tudo isso que a gente tá passando. A ansiedade é um mal do século, né? É aquele sentimento que desesperador, que deixa você ficar parado, que não deixa o seu cérebro parar de raciocinar. Você não consegue ver a luz do fim do túnel. Você não consegue enxergar o amanhã como algo talvez melhor. Sua perspectiva de vida muda totalmente e você fica naquilo, né? Muitas das vezes precisa de um auxílio de um psicólogo e tá mais agravado com um psiquiatra pra fazer aí a entrada de medicação. Mas falar pra vocês, nesse tempo de pandemia, se você tiver como... Tem muito aí psicólogo que tá fazendo dano, auxiliando pessoas, talvez por um valor até assim... Como eu posso dizer, simbólico, pra poder dar conta, né? Dessas pessoas que estão passando por esse momento. Acho que o emocional de todo mundo foi abalado. Não tem ninguém, até a pessoa mais forte, eu acho que posso dizer que ficou meio... Já teve um dia na vida que ficou lá assim... Então... O que a vida mais tem pra me proporcionar? Esse ano de 2020 tá sendo um ano muito difícil. Tanto em questão de situações políticas. Não entro em detalhes nunca sobre isso. Acho que sim, política deve ser conversada. E que não devemos ser ignorantes em relação a isso. Mas eu não vou entrar nesse assunto, nesse vídeo, ok? Fora problemas de saúde com o coronavírus. O fato político da gente ter... Podia ter melhorado um pouco essa situação aí. Porque a gente teve tempo de se preparar e não conseguiu. É triste o fato de vários vestibulandos e estudantes... Assim, serem largados pelo MEC. Poda-se vocês. Estudem com o que vocês têm. Sejam alunos autodidata com 15, 14 anos. E passem no Enem. Entende? Passam no Enem com o que você tem. Sendo que a grande parcela da população do Brasil não tem nem água potável chegando em casa. Quer que tenha uma internet. Entende? Quer que estude com livros. Acha que a gente tem uma biblioteca em casa. Mas, enfim... É, respira. Tirando todos esses fatos... O problema social também, né? Distanciamento. As emoções. Eu acho que agora deve estar sendo muito difícil. Pessoas solteiras também. Porque... É claro que aqui todo mundo dá, dá, dá o seu jeito pra poder, né? Engranhar um rabo e sai. Mas... Não tem mais aquele negócio, né? Tão próximo assim. Acho que esse ano tá sendo um ano muito triste também. Em relação a mortes. A gente ligando o jornal, gente. Jornal. O que falar do jornal? É... Beleza. Comunicação. Vamos passar informação. Mas... Todo dia, gente... O jornal tá adoecendo a galera, cara. Tá adoecendo. Tanto que eu conheço pessoas próximas minhas que, assim... Não ligam mais a televisão. Porque estão adoecendo assistindo o jornal. De tanta notícia ruim. De tanto conteúdo problemático que tá acontecendo esse ano. Não vamos julgar, assim, a emissora tal, não sei o que, não sei o que. Não. Conteúdo... Só ruim que anda acontecendo, entendeu? Aí... Não tá aguentando mais. É... Muitas pessoas perderam emprego também, né? Eu, por exemplo... E no começo foi, assim... Eu nem acreditei. Porque eu nem tive a oportunidade de aprontar no trabalho. Eu vou rir de desespero, tá? Eu nem tive a oportunidade de brigar com ninguém. Nem tive nada. Eu fui demitida pelo coronavírus mesmo. É... Corte de funcionário, coisa do tipo. E... Não tive a oportunidade de fazer nada. Eu me considero, assim, uma boa... Eu era, né? Uma boa funcionária porque eu jamais, nunca faltei. Eu ia doente pro trabalho. Respeitava tudo, fulano de tal. Falava tal coisa, eu fazia. Não sei quem... Eu fazia também. Então foi uma decepção, assim... Grande. Não vou mentir, não. Porque a gente já tinha entrado em quarentena. E... E do nada, né? Eu fui chamada e... Ter que assinar papel? Você tá sendo demitida? Não tem nada que justifique a sua demissão. É... Corte de funcionário mesmo. E assim foi com tanto de gente aqui entre os corações, gente. E talvez ainda vai ser... Então, o emprego aqui... É o interior de Minas que eu moro. Já tá difícil. Aí você imagina... Agora. Então... E eu, assim... Eu tenho família. Graças a Deus. Eu tenho pessoas que me apoiam muito. É... Meu pai, minha mãe... Até meu namorado. É tipo... São anjos na minha vida. Mas é aquilo. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de ter o meu dinheiro. Eu gosto de me sentir que eu posso ter o negócio que eu quero naquele momento. Porque o dinheiro é meu e eu vou gastá-lo. Entende? Então... Quando eu fiz 18 anos e arranjei o meu trabalho, pra mim, aquilo foi muito bom. E outra, eu arranjei por minha esplêndida vontade. Meu pai nem soube o dia que eu consegui o emprego. Eu só liguei pra ele falando, pai, fui contratada. Ele teve uma reação tipo assim, nossa, sério? Não sei o que. Porque eu nem tinha falado. Nem tinha comentado. Quem fez meu currículo foi eu. Fui, entreguei, consegui um emprego sozinha. E ali eu comecei a trabalhar. E era um local que eu gostava. Que eu fiz muita amizade. E eu descobri que eu gosto muito de vender. Por mais que era uma loja bem movimentada antes do coronavírus. Gostava muito dali. Então, foi um braque de perder aquilo e medo, né? De tudo, do novo. Porque a gente tem medo do novo, gente. Infelizmente, perder... Como o meu pai me disse. Perder o emprego é consequência de você trabalhar. Entende? É a mesma coisa que o negócio do sim. Você sempre vai ter... Não. O sim você tem que conquistar. Você trabalhando... Um dia o teu desemprego chega, querido. É consequência de você estar trabalhando. Você ficar desempregado. Mas, eu não achei que seria dessa forma. Então, acho que esse foi o braque. De sentir isso, entende? Mas, enfim. Atravessei isso. Já estou com outros planos. Isso me fez voltar aqui pro YouTube. Isso é muito legal. E eu tô usando do YouTube pra tirar da minha cabeça. Problemas que a vida nos traz, né? Que são os pensamentos, né? Como eu disse pra vocês. Os pensamentos ruins. De não achar a luz no fim do túnel. Então, eu estou vivendo um dia após o outro. Não tô pensando muito lá na frente, não. A minha faculdade tá à distância. Tá indo tudo bem. Já terminei o primeiro período. Quero falar pra vocês sobre a faculdade. Qual foi a minha experiência de ter começado a fazer psicologia pra vocês. Já tenho aqui no canal o vídeo que eu falo como eu cheguei, né? Na psicologia. A todo o processo que eu fiz escolar. O que eu passei, entende? O que eu... A minha vista disso. Quero explicar direitinho pra vocês. Pra vocês também terem contato com essa profissão. Se por acaso alguém aí ter querendo também ingressar numa faculdade dessa. Mas realmente tá complicado. Muita gente tá trancando a faculdade. Muita gente. E... Tão querendo voltar só ano que vem. Porque talvez as aulas, as coisas... Não volte esse ano. E... E aí o valor, né? É alto. A ser pago. Tão querendo trancar e talvez voltar só ano que vem. Acho que pros adolescentes tá sendo... Ainda... Um pouco mais... Coisa, né? Claro que tem aí internet. Todo mundo ingressou nessa... Dessa rede social com força. Todo mundo, gente. O TikTok tá arrasando. O povo agora pega o tempo, as forças... Pra fazer... Aqueles vídeos lá. Aqueles vídeos lá. Eu tenho uma conta também. Vou deixar aqui pra vocês. Mas eu não tô tanto com esse gás, não. Eu tô mais no Instagram agora. Tô tentando aí... Fazer uns trabalhinhos... Vendo semijóias. Já tô aí abri minha lojinha aí. Em parceria com a Lira Semijóias. Tô aí virando uma pequena empreendedorinha aí. Mas... É tudo assim. Tamo caminhando onde o vento tá nos levando, dia após dia. E sem pensar demais. Porque nesse momento que a gente tá, não tem nem o que fazer. Entende? É complicado. Não tem nem o que fazer. Nossa, rezo todo dia. É... Pelo pessoal que tá trabalhando e coisa do tipo. Principalmente no meu antigo emprego. Porque eu sei que lá tem gente que realmente precisa. Então, eu sou do tipo de pessoa, gente, que eu não quero ver o mal de ninguém. Quando eu saí, eu fiquei mal. Mas eu falei assim, graças a Deus, fui eu. Mas não foi fulana de tal que tem filho pra cuidar. Entende? Então, eu... É... Eu sou inocência. Todo mundo fica assim, puta da vida, né? Desgranha. Por que não foi fulana de tal? Eu já... Melhor que fui eu e fulana de tal. Não perder o emprego. Entende? Mas... Essa é Michele, sabe? Essa é Michele. E não me arrependo dos meus pensamentos, não. Se eu vou conseguir alguma coisa, vocês podem achar que eu atualizo vocês. Se eu arranjar alguma coisa aí. Mas, por enquanto, nessa daí. De youtuber tentando em alguma coisa, né? Porque... Ah, infelizmente, nesse mundo que a gente tá agora... As oportunidades aqui na internet dividiram muito, né? Muita gente surgindo também. E... Creio que eu vou ter longas, longas, longas... Tempos aqui pra eu poder tentar conseguir uns 10 mil inscritos. Uns 100 mil inscritos. Um milhão eu nem me vejo conseguindo. Entende? Então, é triste. Ao mesmo tempo, eu fico rindo da minha cara, né? Porque a gente vem toda feliz aqui pra fazer vídeo. Mas é isso. Aqui no YouTube... Ah, vocês já viram que eu comecei com o assunto e já tô em outro. É um desabafo total. Aqui no YouTube é isso. Você tem que fazer conteúdo que você goste. Não porque você quer dinheiro. Porque senão você não vai conseguir merda nenhuma. Entendeu? Então, é complicado. Mas voltando nesse negócio aí da realidade que a gente tá passando... É... Como eu disse pra vocês... Eu, graças a Deus, tenho uma família que me apoia. De pessoas que estão trabalhando. Minha mãe está aposentada. Então, eu tenho onde me enfiar. Agora, eu fico me questionando muito pessoas que são... É... Trabalham por si mesma. Esqueci o nome. Me fugiu da cabeça. É... Tem que tirar seu próprio sustento. É... Quando fechou o comércio aqui de Três Corações. É... Trabalha durante o dia pra poder ter o pão à noite pra poder comer. Então, muita gente, sério. Vi gente enlouquecendo aquele calçadão. Dezoito daqui de Três Corações. Tá? Sabe? E... E é foda porque realmente... Ninguém achava que isso ia acontecer. Eu tô num momento histórico que esse vídeo fique gravado pra daqui... Sei lá. Daqui a um tempo, quando tudo isso passar, eu ver esse vídeo e falar assim... Meu Deus do céu. O que que a gente passou? Vou contar pros meus netos. Nem sei se eu voltei. Os meus netos. Que... É... Eu passei uma pandemia. É de se orgulhar? Não. Mas a gente vai deixar o peito, né? Se a gente sobreviver. Porque a gente não sabe. É... Eu sobrevivi uma pandemia. Mas... É... É complicado, gente. É muito complicado. Ai, ai. E tem dias que eu, assim... Acordo super... Tem dias que eu tô assim... Que até as paredes me irritam. E... Eu já conversei isso com o meu namorado. E eu acho que é realmente esse estresse de... Não ter a possibilidade de sair e espairar. Porque... Quando a gente tá, assim... Aguenta mais a vida? O que que a gente faz? A gente vai numa festa. A gente vai num bar. A gente bebe até não sei o que. Volta não sei o que. Que hora da manhã. Relaxa. Solta o estresse e tudo. Vê pessoas, conversa, bate-papo. Não tem como fazer nada disso. Então, tudo fica aqui, ó. Na cabeça. Tudo vai acumulando. Tudo vai juntando. E... Você não vê o amanhã. E você acha que as coisas não vão melhorar. E aí eu fico assim, gente. Eu que não tenho problema psicológico. Estou assim. Imagina as pessoas que passam por algum transtorno. Como elas não devem estar? Entende? A minha mãe mesmo. Ela... O tratamento dela voltou. Mas no tempo que ela ficou sem. Que tava realmente na quarentena mesmo. Que não podia fazer nada. A minha mãe virou outra pessoa. É tipo... Nem me dá conta de falar com a gente. Ela tava dando. Porque o estresse acumulado tava tão grande. Que ela não conseguia nem falar direito com a gente. Foi uma glória. O tratamento dela poder voltar. Entende? Nem isso particular. Nada podia funcionar. Entende? Então... A gente não sabia nem o que fazer. E aí eu fico pensando. E aquelas pessoas que... Entende? Passam por alguma coisa. Como que elas estão? Entende? Entende? E não tem o que fazer, gente. Não tem como reverter essa situação. Não tem como xingar o país vizinho que gerou isso, né? Xenofobia, gente. Pelo amor de Deus. Eu sei que às vezes a gente fica assim... Nossa, China. O que você arrumou? Parece que agora surgiu um vírus também aí. Que talvez acho que pode ser... Propagar uma nova pandemia. Jesus, China. China. China do céu. O que você está arrumando? O que você está arrumando? É tipo... Até hoje... A gente sabe. China, guerra... Já passaram por muita pobreza. Por isso disseminou na cultura deles. Comer tudo. Tudo. Eu assim... Posso estar sendo ignorante nesse momento. Mas creio eu que eles comem de tudo lá. E já chegou. Já passou da hora, né? Além de ser um país populoso também. Que propaga muito mais vírus e coisas do tipo. Mas já passou da hora de criar leis sanitárias. Já passou da hora de alguém falar assim... Isso pode ser comido de tal forma. Isso não pode ser comido se você não fizer isso. Entende? Então... Carne de tal animal crua não pode ser comida. Precisa ter uma lei sanitária. Regir alguma coisa lá. Porque está difícil. Ah, parece que é em porco agora. Não sei bem, mas... Precisa criar alguma coisa por lá. Porque... Parece que... Não sei. Não vou falar com precisão. Mas eu estava lendo uma notícia. Que... A peste bubônica surgiu lá. E... Parece que... Todas as pandemias surgiram lá. Todas as pandemias surgiram lá. E... E eles não aprenderam até hoje. Estava triste. Mas... A gente também não tem o direito de... De falar nada e nem ficar revoltado. No começo da pandemia eu fiquei meio revoltada com a China. Eu confesso. É... Eu estava um pouco xenofóbica. Por mais que... Mas aí eu me libertei desses pensamentos e falei assim... A gente é outro também que não conseguiu segurar merda nenhuma aqui, né? Para falar dessa porcaria. Então... Não tem nada o que fazer. Ah, gente. Deixa aí nos comentários como está sendo esse período para vocês. Me digam aí se vocês estão enfrentando esses novos problemas da nossa vida. Tranquilamente. Ou se vocês estão mal. Vamos bater um papo. Deixa aí nos comentários. Um beijão. E até o próximo vídeo que eu não aguento mais. Eu quero dormir. Ah...